E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. A Gleice teve o sujo, eu quase bati na outra, galera. Começando hoje um vlog que a gente vai pra final do Drag Race Brasil. Todas aqui. A Júnior, a Danilo, que é de João Pessoa também. São pessoas essas aqui, ó. A Gleice, que é paulista. E o Gui também, que é paulista. É isso, né, gente? A cota paulista tem que ter, né? Tem isso. Olha a Gleice, como tá belo isso. Conta o segredo aí, João Pessoa. Cada dia mais gay a Gleice. A Júnior também, ó. Tá tudo, mostra o look, mostra o look. Olha a calça dela, olha o botão dela. Chique, chique. Com preto e nada básico. E a Danilo vai contar o segredo. Ela tá uma vibe, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se é confedurado babado, não fala que eu tô pensando. Não sei, posso quebrar tudo? Quebra tudo, toca fogo. Mas tamo juntas, né, nesse canal. Eu também queria muito que a Betê não ganhasse. A gente sabe que não vai ganhar, mas... Mulher, não vai, mulher. Vamos ver, né? Mas mostra o seu look antes. Olha, uma coisa pra água. Tá lindo, olha. Uma coisa meio a meio. Preto e branco. Fashionista, sim. Ela tem uma bolsa ali no ombro, entendeu? Uma coisa, umas correntes. Cadê ele? Foi no banheiro, Gui? Foi. Cadê seu look? Mostra o look. Olha que lindo. Uma coisa disco. Uma coisa rock. Uma coisa Demi Lovato. Isso, tá lindo. E óbvio, gente, que a Eli vai também. A Sarah Vicka vai. A gente vai encontrar as queens do Drag Race Brasil. Vai ser muito legal. Por isso que eu tô vlogando pra vocês, né? Obviamente. Antes de começar o vídeo, antes de começar o vlog, você já vai curtir, comentar e se inscrever no canal. Se não for inscrito. A gente vai pedir o Uber agora pra ir pra High Club. Que é uma boate bem grande, assim, bem legal. E a gente vai agora. Olha, todas aqui no elevador, todas aqui no elevador, todas lindas. Todas e todas. Uma roça com três mulheres. Gominho, não sei o que. E gominho. Sim, o nosso Uber chegou, a gente tá indo agora. E chegamos, chegamos. Os meninos, o Danilo e o Júnior foram em carro diferente, aí eu e a Gleice vinhamos em outro. E aí a Eli já tá aí e a Sarah Vicka também, aí vamos encontrar elas. Olha, várias drags, várias drags, várias drags. Aqui na entrada já temos a King que tá na final, a Helena Maldita. Ali temos a Bettina Polaroid, que eu amo tanto, Bettina. Olha como ela tá belíssima, gente, ó. Olha como ela tá de boy, olha como ela tá de boy. Tá linda, amiga. E veio nua, óbvio que veio nua. Olha ela como tá também padrão, como sempre, né, gente? Vocês sabem, a Sarah Vicka. Minha amiga tá também... Sim, olha como balança o cabelo dela, chique. Tem um backdrop aqui, amiga, ó. Amiga, na verdade, né? Um delas que ainda tô tirando foto. Olha a gatinha toda no Guaraná, ó. Toda no tema, tá vendo? Achei. Nossa, gente, entrando agora no negócio. As meninas demoram, viu, pra tirar uma foto bem saladainha, mas a gente tá entrando agora. É, elas estão ali ainda, tá? Gente, os meninos estão em todas. Não tem um vlog que as meninas não estejam. Arroz de festa. Nossa, sim, muito arroz de festa. Pode falar assim, vai ter bebida, a gente fala. Sim. É, elas estão aqui, né, gente? Essa aqui são de casa, vocês já conhecem. Vieram aqui no Drag Race também. Gente, aí pegamos uma comanda pra entrar. E tamo indo. Será que vai ter performance antes? Vai, né? Vai ter performance antes? Vai, vai, vai. Vai ter... É, vai ter o set de DJ da Dallas. Ah, vai. Chique. Olha, tá só aquela música das meninas, gente, ó. Eita, mãe. Eita, mãe. Gente, vamos lá no bar. Desse lado não tem nada. A gente vai lá do outro lado agora. Gente, olha o absurdo que é o preço do bar aqui na High Club. Olha isso. 58 reais o drink. É, hein. E a cerveja é 22 reais. Olha isso. Vamos ficar sóbrios. Gente, peguei essa cerveja sol que eu nunca nem vi o nome. Nunca nem tomei. 22 reais. Xambalalai, xambalalai. Olha como é rica a tarapita suinha, ó. Show de Rebelde. Um drink de 60 reais. Olha aí como a gente pega ela no culo, ó. Olha como é rica a tarapita suinha, ó. Seja maravilhosa. Sejam muito bem-vindes. Veja um papo. Estou muito emocionado de estar aqui. Estou muito emocionado de estar aqui. Sejam muito, muito, muito bem-vindes. Quem é Dragon Raider grita de verdade. Gente, eu não tô pronta pra desapegar dessa primeira temporada. Vocês estão? Bafatos. Eu acho que vou inventar alguma coisa pra, sei lá, prolongar a temporada. Um troféu calcinha, talvez. Não. Tá vendo? É que tem um sério esse da calcinha. Pra sair bonita, joelhada no chão, assim, ó. Igual a saúde de vocês que tá aqui hoje. Vocês sabem que o programa não existe se não tivesse as train racers maravilhosas que vocês são. Então hoje é um dia pra gente torcer muito por todas as nossas rainhas. Vamos lembrar que todas elas são vitoriosas de chegarem até aqui. E hoje é um dia pra gente celebrar elas com muito amor, muita empatia, com muito respeito pela trajetória delas. Vamos lembrar que hoje a gente celebra a Art Drag do Brasil para o mundo. Pra muito além dessas maravilhosas que estão aqui. Hoje a gente celebra as que pavimentaram o caminho até aqui. E os caminhos que a gente tá construindo pra todas que ainda vão vir pela frente, certo? Então é muito bábado, querida. E vocês já sabem o que eu tenho que fazer aqui hoje. Eu vim introduzir, tá? Literalmente, o nosso casting da primeira temporada. De Drag Race Brasil. Então eu vou chamar uma a uma, cada uma dessas quiz babaneiras que fizeram esse programa acontecer. E eu quero que vocês arrasem neste close. Então, recebam com muito calor o casting da primeira temporada de Drag Race Brasil. Com vocês, Diva Mó. Ela vem forte, porque é do norte. Então não vê que não tem que ela é de Belém. Com vocês, Tristan Soledad. Soledad. Agora é a hora da nossa sereia, biscoiteira, a rata quarteirão. Beluzine Spargo. Hoje não teve saia justa, meu bem. Agora, na passarela, é ela. Que rima o nome, com montanela e mussarela. A-gua-rela. Sim, talvez pareça, mas ela não é de outro planeta. É a nada. Fá, proque, porquê? Passa! Agora, aguenta coração, querida. Porque com ela, não tem baba, não quero dar. Ela é revolucionária, bonita, chavão. Agora, eu quero ver. Ela comanda o estúdio mais amado do Brasil. Ela é dona das calzinhas, que são minha obsessão. Com vocês quem? Bettina. Boa noite! Bettina! 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 Helena! 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 Agora é a hora. Ela desfina de frente, desfina de trás, de ponta cabeça, até luda mais. A máquina de fazer drag, extravaganza! Forganta! 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 A máquina de fazer drag, extravaganza! Agora é a nossa host, Drag queen! Gente, como o episódio já saiu no aplicativo A gente vai ver agora o final Já saiu Vamos ver aqui no aplicativo Vamos lá Olha quem fecha ela A Gaia do Brasil A mamãe fecha, gente Botou um açaí, um top e veio Que ela não precisa mais que isso Aí, ó, viu? Chique Tá chique, tá chique Gente, a nossa Britney Tá em todas Ela não dá nem moral mais, ó Nossa, nossa, eu não tinha visto essa cauda Bafo, bafo Um animal print, uma coisa Race Brasil Cadê as facas? Cadê as facas? As facas? Aê Aqui a faca Bafo, bafo, bafo Amiga, já vim Amiga, tá fazendo a foto com ela A orgânica aqui A orgânica é chique, bafo A orgânica é chique, bafo A orgânica é chique Eu não aceito Gente Não tem esse direito Olha quem é educado, gente Sentaram no chão, pessoal Aqui da outra área, ó Pra assistir E a orgânica já ficou bom Gente, pra ver essa maior parte Eu amo essa parte Tomamos nossa decisão Tragam de volta As minhas filhas Todas delas Primeira ideia Superstar Brasileira Eu venço com todas as drag queens Eu venço com a minha mãe Com a minha família Eu venço com a minha casa Da cultura Bauru Casa de Cosmos Cultura essa Que é muito importante Pra esse programa Eu venço Com a cena drag local Carioca Com a House of No sigilo Que sem elas Eu não chegaria Na final Eu venço em coletivo Eu venço sim Por todas as pessoas Pretas Da zona norte Do Rio de Janeiro A zona norte Da zona norte Eu venço Com o Morro da Pedreira Boa noite Ela não acabou ainda Com vocês A maior DJ Do Drag Race Brasil Ela DJ Dallas Na aparelhagem What's up What's up Lindas Eu quero mais barulho Obrigada Olha Salve Oi Tudo bem Olha Falsoca No programa Vê daquele desafio Que eu vou Também Que se inspiram Né Gente Agora Vamos ter o show Das nossas meninas Que não é claro No top 4 Mas pediram Uma segunda chance Pra arrasar No Olimpície Vamos então Receber ela Que foi a nossa Primeira De nada Ela Diretamente Da floresta Amazônica Não Me importe Que eu sou Do norte Tristão Soledad Chega Chega Fora Fora Não importa A parte de fora O que é Eu vou Pelo Essa ordem de eliminação Eu já vou chamar uma Que vai vir aqui em casa E está todo mundo P.U. P.U. C.E.A. C.E.A. Corrida Eu não não vi P.U. C.E.A. Corrida Eu quero muito amor Doutor Vanusa Apoiado Por isso E o que é isso, Bissa? Ela é Faro Fudeira e o Potter, deixa pra lá, eu quero muito amor, muito carinho para a NASA! E o que é isso, Bissa? 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 E o que é isso? O que é isso, Bissa? 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 E até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!